Fala galera do canal Abelhando, tudo certo? Wagner mais uma vez aqui com a... Lívia Com a Lívia, nós estamos em sentido a cidade de Luiz Alves para visitar a Vó Maria Uma propriedade que produz banana, palmito e outras coisas, né? A cidade de Luiz Alves é uma cidade produtora muito grande de cachaça e banana Minha mãe tem uma propriedade ali Nós de lá vamos fazer alguns vídeos, algumas coisas para mostrar para vocês esse passeio aqui Valeu galerinha, até daqui a pouco e fui! Fui! Vamos chegando aqui na entrada da propriedade Quase passei na rua, escutando música, Paul Gato Estamos quase Hoje a minha mãe já está um pouco, já é uma senhora, né? Então as plantações aqui de banana e tal, é tudo arrendado, né? Arrenda a terra para o pessoal mais novo aí plantar E vocês estão como se chambrilho de rastrão aqui? Estí como vocês podem fazer uma geração no lugar deplanamento O que você está filmando? Eu estou filmando tudo. Quem passou na frente da câmera foi você. Entendi. Vai até ali uma lagoa ali na frente para ver se tem peixe. A Lívia nunca pega nada, mas ela vai lá também. Só para dar um apoio moral. Aqui tem um pequeno pomar aqui dentro da lagoa, goiabeira, goiabeira, laranja. A região aqui dá muita goiaba, Luiz Alves. Está florando, né? Tem um pé de laranja carregado. Tem essa lagoa aqui, bem cuidado, esse açude, né? Bastante tilápia. Vamos ver se a gente consegue pegar uma. Essa tarrafa aqui era do meu avô, meu avô Pedro, falecido há mais de 20 anos. Essa tarrafa aqui tem pelo menos uns 30. Ela fica aqui no sítio da minha mãe, nessa lagoa aqui. E provavelmente um dia, espero que demore, mas ela vai ser minha. Porque é uma relíquia da família. Boas lembranças, tá? Afiar no rio à noite, pegar cascudo. Lá na região de Brusque, Botuverá, Ribeirão do Ouro, Barra da Areia. Foi uma infância muito boa. Então é isso que eu tento passar pra minha filha. Realmente aquilo que vale a pena. Internet é bom, tecnologia é bom. Centro urbano tem as suas facilidades, mas a gente desfoca. A gente esquece de valorizar o junto, compartilhar a natureza. Pra que mais bacana, mais bonito do que isso aqui. Vou pescar agora, pegar alguma coisa e já mostro pra vocês. Como é o teu nome? Gabriel. Aqui ó, essa aqui é a traíra que o Gabriel pegou. Isso aí não é o meu ex-sócio não, que são os traíra. Isso aqui é uma traíra mesmo. Ó, os dentes. Daquela lagoa que eu tinha filmado lá, ó. Tem o quê? Um quilo, um quilo e 200? Por aí, né? A minha eu não coloquei ainda, cara. Quando aqui ó, um pouquinho da nossa visita. Esse aqui é um bananal aqui. Eu tinha falado lá embaixo. Tem caixa de banana pra todo lado. Que é a propriedade aqui do sítio da avó Maria aqui. Da minha mãe e do esposo dela. O vô Delmir. Maravilhoso, né? Pra quem gosta do cultivo, quem gosta da terra. Tem banana pra todo lado. Eu vou botar umas fotos aí, uns cachos gigantes aí pra vocês também. É isso aí. Valeu! Então, mais um pouquinho aqui do sítio, né? Essa aqui é uma parte aqui que tem o galinheiro, tem uma nascente também. Tem uma lagoa aqui que na verdade é pros patos, pras galinhas. Tem um pato. Tem um pato selvagem isso aqui, né? E ali tem o bacon. E aqui as primas. Tem o galo também lá. Você achando poderoso ali, ó. A verdade é que eu tô atrás de um bambu. Quero fazer uma luminária com bambu. Só que eu tô vendo aqui que trancaram a passagem aqui. Aproveitando aqui, ó. Mostrar pra vocês. Esse aqui vai ser um novo apiário que eu vou montar aqui na cidade de Luiz Alves, aqui na propriedade da minha mãe. Aqui dá bastante florada, um lugar bem quente. Bastante mata preservada, né? Que tem quase 20 hectares de mata ao redor aqui sem uso, né? Tem eucalipto também, que dá uma florada muito boa. E vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui. Que vai ser o nosso novo projeto. Em rumo a viver 100% da apicultura e da agricultura familiar. E claro, da veterinária, né? Mas os outros trabalhos com tecnologia, informática, antena, internet. A gente vai deixar e vai se dedicar apenas ao rural mesmo. E claro, nosso canal do YouTube. Aquilo que a gente compartilha com vocês toda semana. Ó, vai ser bem grande aqui, ó. Eu vou limpar com a máquina ainda. Mais aquela ponta lá, eu vou limpar com a máquina. E aqui tem pelo menos aqui um 15 por 20 metros. Aqui dá pra botar aí 15 colmeias tranquilo, tá? E fica pelo menos a uns 250 metros das casas. E tem essa barreira natural aqui, né? Então, isso aqui é bem bacana. Fechou, galerinha? Valeu! Vamos pro próximo passo da nossa visita. Galerinha, tudo certo? Finalizando aqui mais um vídeo. Mostrar pra vocês um pouquinho aqui, né? Desse sítio maravilhoso. É que mora várias famílias aqui, né? Minha mãe com o esposo dela, os irmãos, né? Tem várias propriedades juntas numa só. E quando eu não tô no meu sítio, eu tô aí visitando e adquirindo conhecimento em outras propriedades, né? Esse daqui é o nosso amigo Rubi. Veio até aqui pra dar um oi. E este daqui é o nosso amigo Rubi. Não, perdão. Esse daqui é o Florim. Ele é o Rubi, o branco. E esse daqui é o Florim. Errei os nomes. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Família Belhando vai ficar eternamente grato. Ajuda a gente a continuar esse trabalho, investindo lá no sítio Bela Vista. Pra produzir material de qualidade pra vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado do fundo do coração e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.